23.5 finalmente saiu! Ana, mas que c****** é isso? Caso você esteja completamente desatualizada dos conteúdos sáficos que estão saindo nesse ano, que tá sendo muitos, e eu sei que a galera já tá se perdendo, é isso que eu quero, eu quero a galera perdida de tanto conteúdo sáfico que tá saindo. 23.5 é o novo GL tailandês que está passando aonde? Na Netflix! Não, isso não é uma publi. Mas eu tô aqui pra enaltecer conteúdos sáficos, ainda mais em grandes plataformas de streaming, certo? E eu tô muito ansiosa pra falar sobre esse primeiro episódio que saiu, então vamos puxar logo essa vinheta pra começar esse vídeo, e você já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, confere também se o YouTube não te desinscreveu, deixa o like, ativa o sininho, aquilo tudo que já é de praxe, mas eu sempre reforço porque às vezes vocês não deixam o like. Tô vendo você assistindo o vídeo e não deixando o like. Deixa com a cara magoada. Vai cair o seu dedo se você deixar o like nesse vídeo. Partiu pra agressividade. Deixa o like, tá? Pensa por assim. Eu mostro meu peito. Meu Deus. Então bora puxar a vinheta e começar esse vídeo. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Estou aqui muito feliz com a quantidade de conteúdos que estão trazendo pra gente nesse ano de 2024 que eu falei. O mínimo que eu queria era isso. Primeiro ano 24 do milênio, estamos aí. Finalmente os refrescos. As nossas duas protagonistas, elas já se encontram no comecinho do primeiro episódio, mas sem uma delas saber que a outra é outra. A gente tem a Onksa, que é a nossa personagem principal aí. E ela é muito desengonçada, ela é toda errada. Ela é a típica loser de filme de clichê romântico, entendeu? Típica em todos os aspectos. Ela é linda, linda, ela é muito linda, mas ela é toda desengonçada. E aí, pra deixar ela mais loser, assim, tipo, pra deixar ela mais... Mais a loserzona do rolê. Eles metem o rabo de cavalo, né? O óculos. Aí a menina vai se arrumar pra ir no baile com o quarterback que viu nela algo muito especial. Algo que ninguém mais via. Aí ela vai tá linda pro baile de formatura. Ela tira aquele rabo de cavalo. Ela tira o óculos. E, de repente... Uma princesa. Eu não tô enxergando nada, peraí. Deixa eu voltar aqui. E é bem essa pegada que a nossa personagem principal vai ser a Onksa. Tô reclamando? É claro que não. Eu sempre quis esse clichê com duas mulheres. Galera, esse é o nosso momento. Então, a Onksa, ela é toda desengonçada e já no começo, você vê que ela é toda errada. Porque ela não tá conseguindo pedir um mototáxi. Sempre dá alguma coisa errada. Porque além dela ser desengonçada, o universo inteiro tá contra ela. Simplesmente tudo dá errado. Aí ela tenta chamar o mototáxi e não consegue. E aí ela tá desesperada porque ela vai se atrasar pro primeiro dia de aula. Porque ela morava no interior. E ela se mudou pra Bangkok. Que é a capitalzona aí da Tailândia. É a capital da Tailândia? Bangkok? Acho que é, né? E ela não pode se atrasar pro primeiro dia de aula. A menina tá ali. Meu Deus, eu preciso do mototáxi. O mototáxi, de repente, chega uma menina pra salvar a vida dela. E ela, obviamente, sem saber quem era a menina em cima da moto, ela subiu na moto. Porque o perigo são dois caras em uma moto. E não uma menina bonita em uma moto. Aí ela vai lá e se agarra na menina, morrendo de medo de cair da moto, né? Só que ela não se deu conta quem é a menina. Porque a menina tava de capacete. Eis que ela chegou na escola. A menina tira o capacete. Quem é ela? É a Sun, a nossa outra protagonista. Porque ela é completamente apaixonada. E ela já conhecia a Sun, porque ela seguia a Sun nas redes sociais. E a Sun, ela é bem popularzinha aí no Instagram. E ela já tinha um crush imenso na Sun. Mas assim, a Sun é um patamar, tá ligado? Popularzona, linda, maravilhosa. A rainha da escola. Gente, o slow motion, quando aquela menina tira aquele capacete e olha pra onça, a onça não consegue nem falar. A menina não consegue falar o nome. Ela pergunta, oi, meu nome é Sun. Sol, né? Meu nome é Sun, qual do seu nome? Onça! Enquanto a Sun tá saindo em slow motion pra ir pra sala de aula, a onça fala, assim, dos seus pensamentos para nós telespectadores. Ela já era linda, né? Nas redes sociais. Mas, pessoalmente, ela é linda de morrer. Eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei. Sapato é fogo, né? E outra coisa também muito importante é que a onça tem uma dificuldade aí de contato social, de se comunicar com as pessoas. Ela tem aí algumas dificuldades. Então, ela fala bastante com o cachorro dela, que é a coisa mais fofa do mundo, que se chama o Latte. É um golden, coisa mais maravilhosa. E ela conversa muito mais com ele do que com qualquer outra pessoa. Inclusive, o pai dela, ele fica bem preocupado aí com essa mudança deles do interior pra capital. Por causa da adaptação da onça aí com esse universo mais movimentado, que é uma capital, né? Ele já fica assim, será que a menina vai dar certo ali na escola? Logo no primeiro dia de aula, a gente já conclui que não, né? Tadinha, gente. Eu tô rindo, mas eu era igual. E a onça tá ali com a irmã dela, ela tem uma irmã mais velha. E ela também tá morando ali com uma prima. E essa prima, eu acho que ela também vai ter um romance com outra menina. Porque a Tailândia, ela não vai servir apenas um casal sáfico pra gente. Ela vai servir dois, talvez três, talvez ninguém sabe. E essa prima dela, ela é muito peculiar, assim. Eu nem sei como descrever, mas eu acho que a editora pode deixar algumas imagens aí pra vocês analisarem. Aí a onça entra na sala, né? Galera, é tudo um caos. Galera muito caótica. Galera da capital muito louca, entendeu? Galera fazendo live stream. Uma pessoa lá que aparentemente tava rezando. Um tendelo. E a onça, perdida naquele rolê, ela tenta sentar, tenta conversar com as pessoas. Ninguém presta atenção nela. Ela toda desengonçada, tentando entender o que tá acontecendo. E ela senta. De repente, uma menina chama ela e quando ela se vira, ela leva um susto e quase cai pra trás. E quem é essa menina que acabou de chamar ela pra ela levar um susto e quase cair pra trás? A Sam. Só que daí, galera, acontece, acho que um dos meus maiores pânicos da juventude pra quem tem ansiedade. Eu não sei vocês, mas eu tinha muitas crises, assim, de ansiedade. Um problema aí de interação social, né? Um pânico quando vinha uma menina bonita falar comigo. Dava um tiricutico aqui no coração, ficava toda pipocada. Às vezes, ficava toda vermelha aqui, de nervosa, porque a menina bonita veio falar comigo. E o meu maior medo real, eu queria muito saber se vocês compartilham desse mesmo medo. Mas eu tinha medo de desmaiar do nada. E eu achei que isso era uma coisa muito exclusiva minha, assim, tipo, que era muito difícil achar alguém que, no meio da aula, ia ter medo de desmaiar. E aí a sua ansiedade bate mais forte porque tu tem medo de desmaiar. E aí tu pode acabar desmaiando pelo medo de desmaiar e da vergonha que isso ia te causar depois. É verdade. E eu achei que isso era uma coisa muito menos comum até colocarem isso na série. Porque sim, galera, a Onksa olha pra Sun e ela desmaia no meio da sala, antes de começar a aula. Desculpa, gente, eu tô passando mal. Já aconteceu com você? Você tá ali, muita galera, muita galera nova, um nervosismo. Você não sabe muito bem como se portar, como conversar. Começa a bater um pânico e, de repente, vem uma menina bonita perto de você. E você pensa, caralho, o mico, se eu desmaiar agora? Tô toda pipocada, toda nervosa aqui, imagina se eu desmaiar agora o mico, velho. Talvez foi isso que aconteceu com ela. E daí o medo dela de fazer algum tipo de fiasco, baixou a pressão da menina, deu um tito no cérebro e ela desmaiou. Cara, é muito constrangedor, velho, que daí todo mundo coloca ela em cima de uma mesa. Parece que tá acontecendo um velório de adolescente no meio da escola. Todo mundo tentando reanimar a menina. E a Sun, coisa mais fofa, cara, porque a Sun, ela é toda popularzinha, toda, né? Ela podia ser uma menina super esnobe, super escrota, mas ela é super fofa, super preocupada, sabe? Com a Onksa que tava ali desmaiada. E nisso a Onksa vai meio que acordando a visão meio embaçada, assim, né? Tudo, uuuh, o que que tá acontecendo? Meu maior pesadelo se tornou realidade. Eu desmaiei na frente da minha crush. E aí quando você pensa, não podia piorar a situação da Onksa, piora! Quando ela percebe que ela desmaiou, ela se levanta num susto e de cara ela vê a Sun de novo. E quando ela vê a Sun, ela acha a Sun muito bonita e ela tem um crushzão na Sun e ela meio que leva um susto. E com toda essa situação que acontece, ela começa a ter um soluço muito estranho. Aí a Sun pergunta pra ela, você tá bem? E aí quando ela vê que ela tá no ápice do que poderia ser passar vergonha no primeiro dia de aula, na frente da menina que você acha muito maravilhosa, ela pega e sai correndo e vai pro banheiro e se tranca numa cabine do banheiro. E aí ela começa a se pernear muito braba, do tipo, Caraca, por que que tu é tão estranha, velho? De novo, tá dando essas merda, velho? Tu não consegue se portar perante as pessoas. Olha o mico que você tá passando. Eu me identifiquei tanto com essa menina, sabe? Que, gente, chegou a me assustar aqui. Ai, gente, é muito eu. Inclusive, teve uma época que eu ficava tão nervosa, assim, de conversar com uma menina que eu achava bonita, que nem eu falei, eu ficava toda vermelha aqui no pescoço, toda, toda vermelha, que, tipo, parecia que eu tava tendo uma reação alérgica. E quanto mais as pessoas percebiam, mais nervosa eu ficava e mais vermelha eu ficava. Então, às vezes, eram dias quentes e pras pessoas não perceberem que eu tava, tipo, toda vermelha só de conversar com alguém que eu gostava, eu usava gola alta no calor, cachecol. Ou inventava que eu tava com alergia a algum medicamento, alguma fruta, eu inventava alguma situação e me identifiquei tanto com a Onxa, galera. Boa, né? Mas depois disso tá tudo certo. O dia dela não podia piorar, gente. Tudo pode piorar. Esperem sempre o pior. Pra uma pessoa que tem problemas sociais, parece que as merda te buscam. O universo, ele olha assim, olha essa menina aqui, ó, cheia de problema pra conversar com as pessoas, toda envergonhada. Vamos trazer mais merda pra ela? Assim, o universo faz isso. A gente vai ter uma conversa séria uma hora dessa, viu? A minha adolescência se resumiu nisso, tá? Depois de toda essa confusão, ela tá lá fora, prestes a ir embora da escola. Quando dois garotos começam a fazer, tipo, uma live, um vlog, um vídeo. Alguma coisa, assim, pra ser escroto. São escroto. Eles começam a dizer que no vídeo que eles vão dar em cima de garotas aleatórias. E aí, eles miram em quem? Na mais vulnerável. Naquela que tem a carinha de quem não dá conta de bullying. Não vai saber responder, vai ficar apavorada. E eles vão nela. A ongsa tava ali de boa. E os meninos vão encher o saco dela. Eles começam a ser muito escroto. Aí, um outro menino vê isso e ele vai defender ela. Ele entra lá no meio pra tirar esses dois babacas de cima da ongsa. De cima da ongsa. Parece que eu tô falando de cima da ongsa. Voltando aqui. No meio de toda essa confusão, os meninos começam a brigar. E, de repente, um faz isso aqui e dá uma cotovelada no nariz da menina. Então, ela já tinha desmaiado. Ela já tinha tido um soluço. Ela quase teve um traumatismo crâniano. Limpa, 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 limpa tudo. Ele dá a cotovelada, a menina chega a ficar assim. Aí, começa a sangrar o nariz dela. Uma situação caótica. Os meninos filmando. Mas, a gente tem uma super heroína chamada Sun, que aparece com a sua motinho. Olha pra ongsa e fala, Sobe aqui, menina, que eu vou te salvar. A ongsa vai na garupa da moto da Sun e as duas se mandam. E, quando a Sun deixa a ongsa em casa, ela vê que o nariz dela tá sangrando. E, como a Sun é uma pessoa extremamente fofa e maravilhosa que a gente quer guardar no potinho, a Sun pega o lencinho e limpa o narizinho da ongsa. Então, no final das contas, pra loser, ela saiu vencedora. O universo, ele tentou, 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 mas ela saiu vencedora. Eu diria em partes. Aí, ela pega o lencinho, leva pra casa e diz que vai lavar. E ela fica admirando aquele lencinho por muito tempo. Tu vai julgar isso? Meu amor, eu ganhei um escapulário da minha primeira crush. Eu aprendi a rezar, salve rainha, pra impressionar a menina que me deu o escapulário. Tu vai ficar julgando a ongsa por ficar admirando o lencinho que a outra limpou o nariz dela, surge sangue? Não vai, né? Não vai não, amor. E, nesse momento que a Sun leva a ongsa pra casa, ela acaba tirando uma foto do céu e postando no Instagram. A ongsa acha super fofinho. E, nessa noite, ela vai lá e tira uma foto do céu também, lembrando da Sun tirando a foto do céu durante o dia. E ela tira uma foto da lua dando um sorriso, com duas estrelinhas assim, dando um sorriso. E posta. A Sun curtiu a foto. E, de repente, as duas começam a se seguir. E, de repente, a ongsa tá surtando. Só que, contudo, porém, todavia, a Sun não sabe que esse perfil é da ongsa. E elas começam a conversar. A ongsa sendo a Earth, a Terra, sabendo que tá falando com a Sun, porque tem as fotos da Sun. Só que no perfil da ongsa, da Terra, Earth, não tem foto nenhuma dela. Então, dá pra saber quem que é. E, já que é a ongsa e a Sun se seguindo no Instagram, por que é que você não está me seguindo tão bem? Gostou dessa deixa, né? Eu gostei. Foi sem querer. Mentira, tava no roteiro. Me segue nas redes sociais, se você ainda não me seguiu, tá? Instagram, TikTok e Twitter. Principalmente, se você não quer perder as lives que a gente tá fazendo, reagindo ao GL, Blank The Series, que se passa no universo de Gap The Series. Caso você não tenha visto o vídeo de quarta-feira, você tem que acompanhar essas lives. Então, vai lá me seguir nas redes sociais, pra saber sempre que tem live aqui nesse canal. Tá ok? E aí, gente? Elas estavam conversando de boa, até que começa um suposto flerte. Suposto não, começa um flerte. Mas é que ele é meio que sem querer da parte da ongsa, a Sun já tava bem... levadinha. Aí você pensa, tá, as duas começaram a flertar. Então, no dia seguinte, a Sun vai lá e vai chegar na ongsa. Só que ela não sabe que o perfil Terra, Earth, é da ongsa. Ela acha que é um cara! E aí que o mundo da ongsa desaba, porque elas tão ali flertando, a ongsa tá tipo, carai, os dias de glória chegaram! Mas a vida romântica de uma loser, como eu bem sei, demora muito para os dias de glória. E às vezes eles nem vêm. A Sun responde o perfil Terra e fala, você é um cara muito tímido. E a ongsa, um cara? Eu sou um cara! um cara muito tímido! E assim termina o primeiro episódio. Então, aparentemente, é aí que vai começar a relação desses dois perfis, sem a Sun saber que o perfil por quem ela está se apaixonando é a ongsa. Vão estar de chorar e morrer. Só que elas também vão ter uma relação muito legal fora das redes sociais, como a gente viu no trailer. E eu estou muito curiosa para ver como é que isso aqui vai se desenrolar, porque vai dar uma treta, vai ter chororô, vai ter tristeza, mas eu acho que vai ter muita felicidade, porque a gente tá falando de Tailândia, a gente tá falando de GL. Eles têm uma coisa que eles sabem fazer, é romance sapatão de qualidade. Se vocês quiserem que eu traga review de cada episódio dessa série aqui no canal, deixem aqui nos comentários, porque eu quero muito trazer, mas eu preciso saber se vocês também querem, né? Porque esse canal não é só meu, ele é de vocês também, tá? E é isso, meus amores! A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de deixar o like se você ainda não deixou. Um beijo bem grande e bye bye! E aí